o campo de visão muito show cara pensa no mapa bonito né ó visão de onde eu tô cara muito show de bola olha isso olha isso que vale muito muito bem criado eu vejo coisas galera galera pra vocês vai uma maiada aí galera para a galera que gosta dos raros aí ó é uma fêmea zinha galera show de bola pra galera que curte a série do raro é uma uma fêmea de viada vermelha do lado dela tem um machinho de de raposa vermelha marcando de 23 a 30 ó que print a raposa ea ea corça junto a rena e rena quase que a gente não sai o nome do negócio mas vocês estão vendo ali né galera vamos que vamos fala galera vocês que curtem canal do alí de brasil que traz sempre conteúdo de de ranta clássico de primal sejam todos muito bem vindos não esqueçam de dar o seu like deixar o seu comentário para o canal sobre caçadas e clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives que não se inscreveu ainda no canal que está esperando vamos curtir esse mundo de aventuras fazer amizades e o mais importante ser feliz como diz o elite tô fazendo nada vamos derrubar uns bichos galera vocês estão ligados que nós derrubam a bichona apareceu lá tudo mas precisa de desespero não mas rama atrás dela é uma maiada daqui a pouco a bicha aparece na mira de novo e nós resolve o assunto que que cê diz aí companheiro o alisson vale não vale a pena dar umas voltas aí para achar uns maiados no meio do caminho meu amigo vale muito eu vou eu vou seguir aqui para a beira do brejo que eu devo encontrar a bicha naquela descida ali tem um machinho de veado vermelho ali para dentro da floresta que eu olhei lá mas marcou só até 225 eu vou continuar aqui na bota da a do raro aqui e aí a gente a gente e a raposinha marcando 10 a 15 quilos marcando de 23 a 30 pontos você tirou foto do que daí não bati ainda não é sem desespero e tem dúvidas em dois rastros aqui de de costa de costa macho e não sei nunca sei costa tá ligado e aí e aí o que é que é o bicho e o companheiro rodrigo almeida louco de longe e minha rede vai descer lá para a beira do brejo deixa ela descer lá tem a pegada de um urso aqui cacete os bichos quando não aparece as costas nas costas macho para a missão nós aproveita aí vai desenholando os outros bichos aí pouco a pouco mais uma costa batida aí ó tá no mapa machinho opa vamos lá fêmea rede chamou galera a maiada pelo menos é a pista da maiada que eu tô seguindo vamos ver se a bicha vem agora para nós mostrar direito né agora não vai ao encontro dela não deixa por dentro apontar a bicha certinho ali vem a cá vem a bichinha caminhada boa jr game bem-vindo companheiro confirmar o senhor da corsa aqui boa sorte olá senhor riba só a bicha lá rapaz olha na mira de novo para mostrar para os meninos e agora nós vai derrubar e aí senhor riba se a missão foi ou não foi 96 descode falta 3 corsa ainda vamos aí galera agora a bicha tá batida aqui depois daquele rolê todo para a direita para a esquerda sarrafia as costelas dela aí olha aí a maiada aí para vocês tá vendo galera que curte aí a série dos raros ó beleza uma rede aí malhada para vocês enquanto ajuda o companheiro na caçada da da missão dele corpo pulmão fígado pulmão direita esquerda aquela fuleiragem toda aí opa foi com esse bicho aqui ó essas malhadas aí são sempre bacana opa é como tá difícil descer aqui vou fazer uma loucura aqui também vamos fazer loucura essas horas rapaz na hora do almoço olá olá resolvi olha aí ó show de bola aí para vocês galera beleza para quem curte a série high score ah eu vou ter que taxidermizar essa bicha aqui né eu eu esqueci de taxidermizar mas eu vou taxidermizar deixa só enviar a foto ali companheiro o caio henrique entrou na calma está mutado luís também companheiro rambo considerações aí uma maiadinha na caçada para dar uma animada calma lá se foi o companheiro rambo foi uma caçada bacana aí para entreter pessoal aí né gosta de caçar e é isso aí mano todo dia é um desafio novo um maiadinho novo aí quem sabe talvez um albino depois ó pode ser pode ser maravilha cara companheiro sávio cadê tu acabou olha vai um raro aí na caçada né uma femezinha sempre vem bem sempre vem bem uma malhadinha show de bola senhor ribas o presentinho do doc na caçada senhor ribas já que as corças não estão vindo parabéns é sempre bom achar um rabo por aí valeu valeu companheiro tonior considerações aí de mais um maiado para nossa galeria muito bom sempre bom raro né como é que tá a casinha dos raro lá portada vale a pena dar uma espiada lá tem os bichos até bom e eu vou empalhar mais essa daqui que nós é bruto deixa eu clicar ali em cima para atualizar só para nós mandar empalhar aqui para depois vocês poder conferir lá né se não é leite não mandou empalhar não mandei taxidermizar a outra lá aquele viado vermelho ó taxidermizar dois mil gente não dez nem está bom pronto tá taxidermizar do bicho tá vocês podem fazer isso tá que se tem umas quatro horas ali depois que finalizar a caçada você poder empalhar e aí